Ah, veja por isso que eu sei. Vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opressão. Eu não sou mulher de atura, se tem mão em cara. Se vai pegar aqui, eu vou jogar bem na sua cara. Bem na sua cara. Eu vou jogar bem na sua cara. Eu vou jogar bem na sua cara.